Se meu agente químico identificado no ambiente de trabalho não está na tabela 24 do E-Social, eu preciso avaliar e até quantificar para o PGR? E aí, você tem essa dúvida? Acompanhe aqui nesse vídeo. Quando eu estou falando de E-Social, eu estou falando de legislação previdenciária. Hoje, se a gente considerar o que está dentro do E-Social, é basicamente a legislação previdenciária para aposentadoria especial. Ah, o governo não quer saber nada de legislação trabalhista não, insalubridade, PGR. Que PGR? O PGR não tem nada a ver com o E-Social. Então, os riscos que você tem que contemplar e levar em consideração para o seu E-Social, para você mandar as informações, são aqueles que estão descritos no anexo 4 do Decreto 3048. Somente aqueles riscos. E quando eu falo assim, somente aqueles riscos, parece que é pouca coisa, né? E não é pouco a gente, não. Porque o nosso anexo 4 no Decreto 3048 abre uma margem gigantesca de agentes químicos para ser avaliado. Porque você já deve ter reparado lá, ah, não sei o que e seus compostos, ah, não sei o que e os compostos tóxicos. Pois é, isso aí abre margem para muita coisa. Mas, em se tratando de PGR e E-Social, são coisas completamente distintas. Então, quando a gente for considerar o E-Social, e você pode olhar a tabela 24 do E-Social no presente momento, desse vídeo aqui que está disponível, é que o quê? A tabela 24 do E-Social é simplesmente a tabela dentro do anexo 4 do Decreto 3048. Então, é uma replicação daquela tabela, ok? Então, simples assim. Mas, e aí, então, e como que entra o PGR? Se o agente não está na tabela 24 do E-Social, e aí, eu tenho que quantificar e avaliar para o meu PGR? Muitas vezes, você pode precisar, sim, quantificar e avaliar para o PGR. Porque, igual eu já falei no início desse vídeo, são coisas completamente distintas. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma maneira muito fácil. Como se fosse um Google, um Google dos agentes químicos. Mas, antes de eu te mostrar essa ferramenta e como você vai entender esses detalhes a respeito do PGR e do E-Social, deixa seu like aqui nesse vídeo. Se esse conteúdo está te agradando, está te ajudando, está te ajudando a entender melhor sobre essa questão do E-Social, do PGR. Então, deixa seu like aqui. E também me ajuda a fazer esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Compartilha esse link aí num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook, LinkedIn, que você participa da área de segurança do trabalho. Manda esse link lá e me ajuda a divulgar mais esse conteúdo, esse conhecimento aqui para mais pessoas, tá bom? Mas, vamos lá então. Vou falar do PGR agora. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos para a Higiene Ocupacional. O que que fala a nossa NR1 e a NR9, tá? Quando a gente está falando de PGR, dos agentes químicos, a gente está principalmente trabalhando com NR1 e NR9. O que que lá fala? Que o que? Quando a gente for trabalhar com os riscos, a gente tem que olhar primeiramente se esse risco está na NR15. Se ele está na NR15 contemplado com o limite de tolerância lá, você usa aquele limite de tolerância da NR15. E aqui, não quer dizer que esse limite é o melhor, tá? Mas é o que a legislação fala. Porque, você já sabe, né? NR15 está muito tempo desatualizado. Mas, também fala na nossa legislação que o que? Na ausência de limites estabelecidos na NR15, a gente deve utilizar os limites estabelecidos na ACG e H. Então, se você está trabalhando com PGR, presta atenção aqui. Você precisa ter acesso à ACG e H. E olha que dica muito importante aqui dessa relação do PGR com o E-Social. Deixa eu te contar uma coisa. Tem muito agente químico que você vai ter que contemplar, nem que seja para uma análise qualitativa em primeiro momento, no seu PGR. E que, muitas vezes, não entrarão no E-Social. Não entrarão na aposentadoria especial. E eu te falo, tem muita gente ainda cometendo uns erros bobos, uns erros primários aí, fazendo avaliação de vários agentes que não têm contemplação nenhuma na legislação previdenciária. E isso acontece quando o profissional chega assim, ah, preciso fazer uma avaliação de tal e tal agente para o LTCAT. Mas ele não tomou o cuidado sequer de olhar se aquele agente está disponível ou está contemplado no anexo 4 do decreto 3048 para fazer essa avaliação. Porque se não estiver lá, acabou a questão do LTCAT. Mas como que você vai saber se esse risco está no PGR, está no E-Social, está inclusive na NR15 para insalubridade, inclusive no anexo 13? Presta atenção aqui, eu vou te mostrar uma ferramenta que vai facilitar demais a sua vida. É o Google dos Riscos, tá? É literalmente o Google dos Riscos. E essa ferramenta chama-se H.O. Fácil Web. Dá uma olhada aqui, eu vou te mostrar isso com clareza. Esse aqui é o H.O. Fácil Web. É uma ferramenta que nós desenvolvemos para te ajudar a enquadrar qualquer risco, seja ele químico, físico, biológico, tanto na legislação previdenciária quanto na legislação trabalhista. É uma ferramenta super simples de usar, é igual o Google mesmo. Você digita aqui o nome da substância, o número caso, um sinônimo e está tudo valendo. Procura desde agentes físicos, agentes biológicos a agentes químicos, tá? E eu vou te dar um exemplo mais factível voltado para os agentes químicos sobre essa dúvida de E-Social e o PGR, né? Então vamos digitar aqui, buscar um agente muito comum no dia a dia dos higienistas ocupacionais que estão aí trabalhando, que é o formaldeído. Vamos ver esses enquadramentos, ó. Então vamos lá. Formaldeído. Ó, já encontrei esse agente aqui. Então a busca é feita na base de dados do H.O. Fácil Web com mais de 600 mil substâncias químicas já catalogadas. E olha o que você olha. O formal, ele está na CGH, ele está na NR15, ele está na Linash, olha que interessante, mas ele não está na tabela 24 do E-Social, nem no decreto 3048, em seu anexo 4. Olha aqui que interessante. Então quer dizer o quê? Eu vou te mostrar mais detalhes dessa substância aqui para você entender essa questão. Mas olha para você ver, ela não tem enquadramento na nossa legislação previdenciária, mesmo estando na Linash, tá? Uma coisa importante você entender que é, ela está na Linash, mas ela não está no decreto. Então não tem enquadramento. Mas a gente tem que fazer gestão. Então eu tenho que utilizar a NR15 aqui conforme a norma, ou posso inclusive usar os limites da CGH porque eles são mais restritivos. Vamos para um outro agente muito comum nas operações de solda. Solda com aço, aço inox, outros agentes aí. A maioria das ligas metálicas são de ferro. Então quando a gente faz a solda, um dos agentes mais comuns é o óxido de ferro. E aí, o óxido de ferro. Vamos lá, tá aqui óxido de ferro 3. Como você viu aqui, eu digitei o óxido de ferro, você viu que tem 3 sinônimos aqui, né? Então você pode digitar qualquer um deles que o H.O.FaceWeb vai te trazer. E olha isso daqui, ele está na CGH, não está na NR15, não está na Linash, não está na tabela 24 do E-Social, e tampouco no anexo 4 do Decreto 3048. Vamos ver então. Primeira coisa, o LTCAT para a gente pensar em E-Social. Olha aqui, está aqui ó, formaldeído. Ele é quantitativo de acordo com o anexo 11, a relação com a NR15. Você tem que fazer a medição para a insalubridade. No caso de insalubridade, a gente vai falar isso para ele. E fazer a gestão, mas ele não está na tabela 24 do E-Social. E tampouco o óxido de ferro. Mas Leandro, e o PGR? Como que faz com o PGR? O PGR, a gente vai olhar tanto a ACGH, que está aqui disponível para você. E aqui ó, ele tem um limite de 0,1 ppm TWA e 0,3 ppm STEL. Olha aqui. E tem as notações, ele é sensibilizante térmico, sensibilizante respiratório, e ele é um carcinogênico comprovado. Ele pode causar irritação no trato respiratório superior, irritação nos olhos e câncer no trato respiratório. E não está na tabela 24 do E-Social. Opa, olha que importante aqui. Eu tenho informações para a gestão. Olha aqui o óxido de ferro. Está lá, ó. A ACGH estabelece que você tem que coletar ele na fração respirável e ele tem um limite de 5mg por m³. Ele não é considerável carcinogênico para humanos. Ele pode causar pneumoconiose. Então, ele também não está na tabela 24. Se a gente olhar a parte de laudo de insalubridade, ele está, no caso do formol, a gente tem um limite de 1,6 ppm. É um limite do tipo teto e pode dar direito à insalubridade de grau máximo. E a gente não tem óxido de ferro na nossa legislação trabalhista para insalubridade. Então, respondendo a pergunta no início desse vídeo aí. E aí, o agente não está presente na nossa tabela 24 do E-Social, no LTCAT? E aí, eu tenho que quantificar ou avaliar ele para o PGR? Algumas vezes, sim. Como que você vai saber disso? Olhando os demais enquadramentos. Você tem que lembrar no primeiro momento que não tem nada a ver a relação E-Social e PGR. São coisas completamente distintas, tá? O H-O Fácil Web é um software, um programa web que você pode acessar aí no conforto da sua casa com assinatura mensal ou anual para ter acesso a todas essas facilidades de enquadramento para você não ter dúvida alguma na hora de enquadrar seus riscos na legislação trabalhista e previdenciária, tá? Se você quer conhecer mais sobre o H-O Fácil Web, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar nesse link, fazer um cadastro, inclusive testar o H-O Fácil Web por 7 dias gratuitamente. Você tem acesso a todas as funcionalidades aqui durante 7 dias. E é nisso, você depois escolhe o melhor plano que faz sentido para você assinar tanto o mensal ou o anual. Mas, se a gente voltar para esse vídeo aqui, eu espero que eu tenha te dado uma clareza, uma explicação detalhada de como você toma decisão a respeito de E-Social, PGR, laudo de insalubridade. Porque a primeira coisa, a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Já diziam os mineiros aqui nos seus ditados, uma coisa é a legislação previdenciária. E aí a gente olha o decreto 3048 em seu anexo 4 e a tabela 24 do E-Social replica esse anexo. E outra coisa é PGR, Programa de Gestão, que aí a gente tem que buscar fontes de limites de exposição em outros locais para te ajudar a fazer a gestão. E aí, você gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui para a gente. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, porque assim você não perde nada que a gente produz aqui. E se você quer receber em primeira mão todo o conteúdo que a gente produz aqui, toca no sininho que está nesse botão vermelho aí, depois que você se inscrevesse. Então, se inscreva, toque no sininho e aí você recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente produz aqui para te ajudar a dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Continue respirando bem por aí, hein?